Vamos voltar ao item nono, do Proédio de Lei nº 4.333, de 2016, da senhora Luísa Arundina, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação em defesa de grupos sociais sobre matéria divulgada ou publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. Conceita a palavra o relator, o deputado Kleber Verde, para proferir o novo parecer apresentado. Senhor presidente, primeiro bom dia a todos. Bom dia, doutor. Agradecer e dizer que nosso gabinete estava, depois daquela última reunião, conforme o entendimento mantido, inclusive, com essa comissão, que nós estaríamos à disposição para receber a sugestão dos colegas. Conversamos com a nobre deputada Luísa Arundina, inclusive a nossa assessoria com a sua assessoria, com o intuito de encontrarmos, de fato, um relatório, uma conclusão e um voto que atendesse também àquilo que era a pretensão muito justa e digna da deputada. E o que fizemos, senhor presidente. Portanto, eu faço a complementação de voto, porque, na verdade, já li o voto por duas vezes. Então, eu, com a quiescência da comissão, vou acrescentar apenas o item, porque já está devidamente entregue à comissão, o nosso relatório já foi apresentado. Se houver concordância, já apenas acrescentar aqui, senhor presidente, os dois artigos do substitutivo. Por uma questão técnica, o senhor tem que ler o voto inteiro, porque tem que o seu nome aparecer. Farei, senhor presidente. Obrigado. Então, vamos direto, então, ao voto. Após a apresentação do último parecer, fomos procurados por diversos atores, que resultou num acordo em favor do texto semelhante ao voto em separado da deputada Sâmia Bonfim, no qual nos baseamos para apresentar este voto. Analisamos, nesta ocasião, o projeto de lei nº 4336, de 2016, da nobre deputada Luísa Arundina, bem como seu apenso, o projeto de lei nº 2.917, de 2019, do nobre deputado Valdevan Novento. A proposição principal pretende estabelecer o direito de resposta ou de retificação por grupos sociais, em relação a matérias publicadas ou transmitidas por veículos de comunicação social. Seu texto busca constituir uma legislação autônoma específica para o direito de resposta a ser exercido por grupos sociais, sem alterar a legislação pertinente, já em vigor, sobre o tema. Desse modo, caso aprovado, o projeto constituiria uma nova legislação existindo em paralelo à Lei nº 13.178, de 11 de novembro de 2015, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículos de comunicação social. É louvável a intenção da autora de ampliar o rol dos entes protegidos pelo direito de resposta ou retificação frente às informações transmitidas por órgãos de comunicação social. Contudo, entendemos que a proposta apresenta problemas de técnica legislativa que demandam uma reestruturação do seu texto. Tais problemas são gerados primordialmente devido à opção pela criação de uma eventual nova lei de direito de resposta ou retificação específica para grupos sociais ou representantes de nações ou povos estrangeiros. Essa estratégia é oposta ao princípio da consolidação das leis, que busca promover a coesão de regras pertinentes de um mesmo tema em um único diploma legal, de modo a tornar o sistema legal brasileiro mais coeso e acessível. Desse modo, consideramos que a melhor opção seria inserir as novidades legislativas propostas pela nobre autora do projeto, inegavelmente meritória, no texto da lei 13.138 de 2015. Desse modo, seguiríamos com o único diploma legal a regular o direito de resposta, acrescido das modificações relativas ao exercício desse direito por novos atores legitimados para o texto. Também meritórios são propostas contidas no Apenso, projeto de lei de 1917-2019, de autoria do nobre deputado Odevan 90. O projeto acrescenta parágrafo 2º ao artigo 143 do Código Penal, para equiparar a internet às suas aplicações, incluindo as redes sociais aos meios de comunicação. Já na lei do direito de resposta, a alteração proposta é o acréscimo do parágrafo único ao seu artigo 1º, também para equiparar a internet e suas aplicações, incluindo as redes sociais, a veículo de comunicação social, ou seja, equiparando internet a veículo de comunicação social. Na justificação do seu projeto, o autor ressalta que tais equiparações são uma forma de dar maior garantia à aplicabilidade do direito de resposta e de obrigatoriedade de retratação, na medida em que passa a abarcar os conteúdos transmitidos por meios de aplicação na internet. Consideramos, pois, que tanto o projeto de lei nº 4.336, de 2016, quanto o seu Apenso, projeto de lei nº 2.117-2019, trazem importantes novidades ao regramento brasileiro relativo ao direito de resposta, devendo ser adotados mais rapidamente possível. Assim, com vistas a integrar as distintas propostas existentes nessas proposições em um texto único, que esteja adequado aos ditames da melhor técnica legislativa, ofertamos votos pela aprovação do projeto de lei nº 4.336, de 2016, e pela aprovação do seu Apenso, projeto de lei nº 2.117-2019, na forma do substitutivo que a seguir apresentamos. apresentei, portanto, seu presidente, aprovando os dois projetos, apresentei um voto separado. Obrigado, deputado. Que já está, inclusive, Apenso, acrescentando dois artigos que mencionam a questão dos grupos sociais, que era a matéria de muita relevância, e que a deputada Erundina, no diálogo que fizemos, acordamos em acrescentar. Obrigado, deputado. Não havendo o que queira mais discutir, declaro encerrar a discussão. Parabenizo aos deputados, senhores deputados e deputadas, e fico feliz em ver essa casa funcionando dessa forma, que é a forma que ela deve funcionar. Parabenizo mais uma vez a todos vocês. Em votação, parecer. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado, parecer. Parabéns, deputado Carvalho. Obrigado. Obrigado. Vamos lá.